Como é que você era criança lá no Rio Grande do Sul? Porque a gente sempre fica tentando imaginar, será que a pessoa já sabia que ela ia fazer isso? Será que era uma pessoa tímida, extrovertida, ia bem na escola? Como é que era a Tainazinha? A Tainazinha? Você tinha um apelido que era... Ah, minha família me chamava de Tata. E... A minha história foi um pouco até diferente, talvez, da... Enfim... Diferente, porque eu aprendi a ler muito cedo, com três anos. Minha mãe conta que eu... Sei lá, eu queria muito saber as letrinhas e tal. E ela, despretensiosamente, escreveu. Eu tinha um quadro negro pequenininho, que eu ficava brincando enquanto eu estava fazendo as coisas na casa. E ela escreveu. E aí, diz ela que um dia, magicamente, sei lá como eu... Você apareceu lendo. Eu comecei a ler, é. E aí, isso acabou mudando um pouco a minha história. Porque eu fui direto para o primeiro ano, com cinco anos de idade. E... Porque aí, passei por uma série de testes psicológicos, não sei o quê e tal. Naquela época lá, e fui para uma escola. E isso... Aí você era a pequenininha da turma. Eu era... A minha turma tinha sete anos e eu tinha cinco. E isso foi muito ruim. Foi muito ruim. Porque eu não conseguia me relacionar com os meus colegas. Assim, eu não tinha maturidade emocional. Apesar de eu já saber ler e eles estavam sendo alfabetizados, eu não tinha nenhuma maturidade emocional para lidar com as outras crianças. Então, eu era muito sozinha. Então, eu passava os recreios, assim, em cima de uma árvore, assim, pensando na vida, olhando as coisas. Eu acho que foi só a partir do terceiro ano que eu comecei a ter amigos, assim, na escola. Eu era meio bizarra. E eu acho que esse arquétipo meio de bizarra me acompanhou por um... E o estranho. É, estranho. Hoje em dia eu estou acolhendo, entendeu? Tudo bem. Eu sou meio esquisita, sei lá. Não sei. Mas isso foi uma coisa que me apavorou muito nisso da minha vida, na minha infância. Eu me sentia muito deslocada, não me sentia pertencente. Eu queria muito pertencer. Eu queria, sei lá, aí tinha bullying. Enfim, eu sofri bullying desde muito, também, pequena. Por que isso? Porque eu era muito pequenininha, né? Muito... E aí, eu fui aprendendo a lidar com seres humanos, assim, há pouco tempo. Meio na pancada. Meio na pancada. E aí, é muito engraçado, porque eu nunca quis ser atriz, assim. Na verdade, quer dizer, nunca quis. Eu nunca conscientemente quis ser atriz. Porque eu peguei esses dias um diário que estava na casa da minha mãe, que eu tinha 12 anos e que eu escrevia. Hoje, eu vou fazer um teatro imitando o Charles Chaplin. Vai ser demais, eu não sei o quê. Por que o que acontece? Como eu sofri bullying na escola, por N motivos, assim. Mas, principalmente, porque eu era nerd. Tipo, sabe? Aquela coisa dos anos 90, né? O nerd, ele, na época, não... Não era... Estava valorizado. Não estava valorizado. O passe do nerd era bem baixo, né? Era ruim. Era ruim. O legal era ser da Turma do Fundão. Era ser o bagunceiro. Eu era nerd, eu gostava de falar na aula, muito. Imagina meus amigos, meus colegas querendo ir embora, querendo ir para o recreio lá. Ai, o antigo Egito. Só eu e o professor, assim, interessados no assunto. E aí, enfim... Aí rolavam uns bullying bem pesados, assim. Então, uma forma que eu achei, quando eu descobri, que quando eu apresentava os trabalhinhos, sabe? Da turma, com o teatro, os meus colegas, ao invés de rir de mim, eles riam comigo, do que eu estava fazendo, da minha performance, para mim foi uma descoberta mágica. Então, todos os trabalhos do colégio, até de química, eu passei a apresentar com o teatro. Só que não era uma possibilidade de ser atriz na minha família. Não tem nenhum artista na minha família, né? Meu pai é vendedor de pneu, minha mãe é dona de casa. Tipo, era uma outra realidade no Rio Grande do Sul, assim. Então, eu não... Assim, não era uma possibilidade para mim. E aí, eu gostava muito de escrever, aí eu pensava em fazer jornalismo, mas eu gostava de dançar balé. Tinha muita coisa. Agora, a primeira coisa que eu lembro, que eu pensei assim, eu quero ser tal coisa, eu queria ser cientista maluca. E influência do quê? Eu não sei se foi algum desenho, alguma coisa, mas eu me imaginava, tipo, com um jaleco e cheia de tubos de ensaio fumegantes, assim. Não, porque você tem mais ou menos a mesma idade que eu e eu cresci assistindo TV Cultura. TV Cultura. Passava no Rio Grande do Sul? Passava. O Mundo de Bikman. O Mundo de Bikman. Ah, tá. Então, tem... A minha referência de cientista maluca é o Bikman. É, pode ser que tenha sido o Bikman. Eu não sei muito, porque é muito, assim... Muito, tipo, cinco, seis anos de idade. Aí, eu... Com sete anos, eu tinha um amigo e aí a gente ficava o dia todo fazendo escavações para procurar ossos de dinossauros. Eu fiquei, tipo, obcecada com dinossauros. Eu sabia todos os dinossauros, isso aqui. Aí, eu, tipo, depois eu fiquei obcecada em achar... Eu quebrava pedra de cascalho com martelo no jardim da minha casa para catalogar as pedras. Então, eu até achei que eu, em algum momento, eu ia seguir algum... Ser geóloga, assim. Algum caminho científico mesmo, assim. E... Mas, enfim... Acabou que não. Fui fazer jornalismo e eu só fui realizar que eu queria ser atriz com 22 anos. E você trabalhou algum tempo como jornalista? Trabalhei. Eu trabalhei desde muito cedo, assim. O meu primeiro trabalho, na verdade, foi como recreacionista infantil. Que legal! Quando eu tinha 16 anos. Porque, enfim, precisava ganhar uma grana e tal. E aí, eu ia lá, cabeção de Pikachu, sei lá, me fantasiava de pateta. Enfim. E aí, todo fim de semana, eu trabalhava nessas festinhas. Fazia mágica. E é engraçado que também já me deu ali uma cancha de teatro infantil ali. Mas, para mim, era só uma coisa divertida que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei muito de criança. Ganhava uma graninha. Mas, enquanto isso, eu fazia faculdade de jornalismo. Ah, porque eu entrei muito cedo na escola. Eu entrei com 16 anos na faculdade de jornalismo. Nossa! E você se formou também. Saiu muito cedo. Muito cedo. É, porque a gente estava conversando antes do programa. A Tainá estava me contando que fez um TCC sobre blogs na época. E eu também fiz um TCC sobre blogs na faculdade de jornalismo. Você falou que fez em 2003. Eu entrei na faculdade em 2002. Então. Eu falei, caramba, mas tem alguma coisa errada nessa conta? Eu entrei em 99, gente, no milênio passado. Quando eu penso que eu entrei na faculdade há mil anos atrás, praticamente. Vamos pular essa parte. É tipo, vamos pular essa parte, né? Mas em 99, né? Será que tem um público que já tinha nascido quando eu entrei na faculdade? Tem, tem. Botem nos comentários quem nasceu antes de 99. Mas eu tenho certeza que tem bastante, gente. Mas eu entrei cedo. É que eles comentam pouco. Eles comentam pouco. Eles comentam pouco. É, porque a nossa geração não é de ficar comentando muito. Eu mesmo raramente comento num vídeo que não é de algum amigo. Assim, num vídeo que... Verdade. A gente gosta mais de ler os comentários, né? É, aí eu me divirto muito lendo os comentários. Depois, inclusive, tem uma parte de ler comentário que eu vou comentar com você. Mas aí você trabalhou escrevendo, sendo repórter? O que você fez? Então, eu entrei... Com 16 anos, fazia a festinha no fim de semana e durante a semana fazia a faculdade. Aí com 16... Mesmo ainda com 16 anos, eu me voluntariei para ser monitora de montagem dos curtas da faculdade em 16. E aí eu comecei a aprender a montar em Premiere e tal e eu gostei, assim, do trabalho. E aí o Carlos Gerbazi, que era o professor de cinema da época da faculdade, porque na minha época a gente não existia faculdade de cinema no Rio Grande do Sul. Quem queria estudar cinema na verdade fazia jornalismo com uma ênfase lá em cinema. E eu também sempre fui muito cinéfila, enfim, sempre gostei muito, muito, muito de audiovisual. E aí pra mim foi também natural, sabe? Segui já desde o início esse caminho. E aí, porque eu fui monitora, ele acabou me chamando para ser terceiro assistente de direção de um projeto para Globo. Então, meu primeiro estágio oficial da vida foi para Globo, só que não como atriz. Como assistente de direção? Como assistente de direção. Terceiro assistente é aquela pessoa que vai chamar os atores e tal? É, que vai chamar os atores, mas assim, eu fui péssima assistente de direção, porque... Porque eu queria ficar, assim, eu ficava... Era o Marco Nanini e o Paulo Betti na época. Eu ficava, assim, ouvindo as histórias dele da época do teatro e eu, nossa, que legal. Daqui a pouco, sabe, o primeiro assistente, o que ele está fazendo aí? Está sentada, não sei o quê. E aí, o que ele está fazendo aí? O que ele está fazendo aí?